5 minutos, escuta Escuta Gente, bom dia pra vocês, aqui é o Pentoro Robson Gente, é... Vou falar um minuto aí, né Eu queria dar pra usar os 5 minutos do vídeo Pra falar agora que o trabalho oficial aqui do agronegócio Que me recomendou, sabe, agronegócio Difúndio, literal, de Pedro Lodovico Teixeira Aqui é o Pentoro Robson E aqui que nós estamos revelando hoje, né Pra saberem resultados de algarismos Que esteve lançado em qualquer lugar do planeta, né Porque o Pet Nuce, né O Pet Nuce, o irmão aí do... O vô aí do Otis Robson, do Isabu, de todo mundo aí de casa querida Foi comigo hoje na caixa lotérica E pagou 300 mil lotes por dia Pra gente trabalhar na edição telejusticiário Telejudícia Tribunal de Justiça, né Que... Nossas edições, quando eu tiver tipo isso aí, né Quando eu mandar o canal do Otis Robson Nós começar o ano aí bem feito Nós podemos gravar esse vídeo pra você Então, é pro agravamento da caixa lotérica, né Se você recomendou o vídeo desse jeito, né Pra fazer um vídeo melhor, né Então, se esse for o vídeo de hoje Pra ser lançado aqui Você tem que deixar o algarismo número 3 De partido número 1, né Se eu pôs em 3 Partido número 1 1, 2, 1 Partido número 1 1, 2, 1 Partido número 1 Se você partiu o número exato Qualquer ofensas do trabalho de justiça Que eu tô recomendando aqui agora Você pode reduzir Partido número 1, né Caixa postal Reduzimento E autogravamento De vídeos atuais E fazer o melhor que sempre Antes de Deus guarde todo o coração Nosso emprego Que aí eu continuo trabalhando O Petro Stenso fica me ajudando Porque ele é inteligente Ele é nervosinho Mas ele é inteligente, né Porque ele tem alta humildade Não sabe dirigir, né Toitado Então, eu tô ajudando ele Que ele tá quase cabeça branca Bigode branco Que já tá idoso, né Ele tá quase idosinho, bichinho Cabelo branco já O bichinho tá quase velhinho Porque ele me ajudou aqui Mas ele me ajudou em várias coisas aqui Se estivesse reduzindo menos a mais, né Pra gente gravar bem reduzido Então, se o portal disso não for tão existente, né Se ele não for tão reduzido ainda Pode gravar um negócio sempre Tipo, se alguém tivesse, né Reduzido por parte disso Se você não tivesse contato com o outro Aí, se bem se ele querer seu documento, né Querer o documento de outro algum Pra saber o resultado disso Então, prepara o canal E do Ziva bem Vocês estão vendo aí O único mensageiro, né Eu cheguei aqui Já vai dar meio dia O Otis vai almoçar mais tarde Só mais tarde Porque tá muito culpado no computador dele Tá tirando o xerox do agronegócio Lá do telejudiciário Que vai trabalhar aqui em Goiânia Que a gente tiver de pelúcia Comandar o canal Né Porque eu tô aqui Comandando essa mensagem aqui em meio dia E eu vou almoçar agora e é mesmo Deixa eu pegar minha mamitex Minha mamitex tá aqui E a galera já tá sabendo E o ritmo tá torcendo Então Se você é É o único Pode fazer por você Se não tivesse alguém do seu lado Se tivesse todo mundo Né Como aquele Tivesse te alogiando Pra uma pessoa Passar o tempo inteiro naquilo lá Um tempo inteiro Se tivesse alguém te vigiando No escuro Então Aquilo lá não teve muito melhor assim Né Porque tudo aquilo que faz Né E é bem aditivo Né O corral Né Se alguém pode Reduzir Em 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 Preno A alta qualidade Né Então tá Se alguém te vigiar Aí pro tempo inteiro Você pode reduzir Né Então É muito Reduzido Né Trabalhar em Alta dificuldade Pra você Se você Seja alguém Na vida Melhor Do sempre Do seu antes Passado Futuro Pode reduzir Menos E eles Podem ficar solta Né Porque a solta É tipo Complementário Público Né Pra saber ainda mais Eu vou Encerrar o vídeo Esse vídeo Esse vídeo Vai terminando Tá E gostou desse vídeo Deixa ali O like Né Essa aqui É a minha programação Viu Eu vou Vou mostrar agora mesmo Aquele beijo Aquele abraço E foi Tchau 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 Tchau